A MRV quer saber, quanto é preciso ter de renda pra conquistar a casa própria? Ah, 5 mil? Sei lá. Ah, muito dinheiro. 3 mil? Menos? 1.200 reais? Renda familiar? Sério? Então a gente pode. E é a MRV que tá dizendo. Viu, Somo? Vai dar pra casar! É isso aí! Renda familiar a partir de 1.200 reais. Fale com a MRV. Seu primeiro AP tá aqui!